A candidata do PT votou contra o nosso Estado. Tu tá doido, é fantasma? O voto da Maria do Rosário e o acordo com o governo federal fizeram com que a dívida fosse suspensa e 23 bilhões de reais ficaram no Rio Grande do Sul. Mas tem o nome na lista da corrupção. Ah, ô chapéu, essa mentira de novo, deixa de papinho, poxa. Vamos falar de corrupção? Só na gestão do Melo tem mais de 270 milhões em escândalos. É Ferrari, é secretária da Educação presa. Com o PT, Porto Alegre vai virar Venezuela. Deu de lero-lero aí, fantasma? Graças aos governos do PT, Porto Alegre é referência mundial em participação popular. Mas a candidata do PT defende bandido. Aí não. A Maria fez as vezes que endureceram penas para quem comete crimes contra policiais, e crianças. Ah, fantasma, te arredo aqui, vai. Não acredite nos velhos fantasmas. Acredite na mudança. Vote 13, Maria Prefeita. Começa agora o programa da Maria Prefeita. Dia 27 é Maria do Rosário e Talires a derrotar o Melo. Agora é para virada. Vai, Maria! A gente elege pessoas, não é a Maria do Rosário, a Talires, não é? Para elas nos representarem. Que eu vou votar com o coração e com a consciência. No dia 17, vou votar no 13. É 13 para mudar Porto Alegre. É Maria, é Maria e é Maria. A campanha da Maria e da Talires está em toda Porto Alegre, com energia, amor e alegria para mudar a nossa cidade. Chegamos à reta final dessa campanha, que teve como marcas o diálogo, propostas e muita alegria. E o final de semana foi de pura energia. Nas ruas, nos bairros, nos parques, mais e mais pessoas se somaram à ideia de que é possível uma cidade melhor para se viver. E é por isso que eu quero falar diretamente para ti sobre o nosso futuro. Uma Porto Alegre, de um serviço, chegue por igual, sem distinção, uma cidade protegida, que preserva o verde, o meio ambiente, que respeita o nosso Guaíba. E uma prefeitura que cuide verdadeiramente das pessoas. Porto Alegre precisa de mudança. Uma mulher para mudar Porto Alegre. Valorização dos profissionais da educação. Melhorias na área da saúde. Porto Alegre quer mudar. Portanto. E é a vez de Maria do Rosário para a prefeitura. Lote 13. Tu sabes, nessa eleição, existem dois projetos de cidade. Do lado de lá, quem está na prefeitura há tanto tempo, não tem um futuro para oferecer. Só repetição de tantos erros. Negligência, incompetência, negacionismo com a ciência, irresponsabilidade. O dinheiro do DMAI, que poderia estar indo para limpar as bocas de lobo, fazer toda a política de combate às enchentes, foi para os calos da corrupção. Se Porto Alegre tivesse sido bem cuidado, se Porto Alegre estivesse limpo, se as comportas, se as casas de bombas estivessem todas funcionando, as consequências teriam sido do tamanho que foram? É claro que não. Melo não cuidou de Porto Alegre na hora que Porto Alegre mais precisou. Nós aqui somos o time do Lula, do Olívio Dutra e agora com a Juliana Brizola. Somos o time da mudança. Uma mulher que luta em defesa dos direitos humanos. Uma mulher que luta em defesa da mulher. Uma mulher que luta em defesa das crianças. Uma mulher que, enfim, luta pelo restabelecimento da democracia no nosso país. Nosso lado é o do povo, de uma cidade que cuida e acolhe. É 13! É 13! É 13! As pesquisas mostram que a maioria dos porto-alegrenses não quer a continuidade do atual prefeito. E mostram que nós podemos virar essa eleição. Para isso, tu tens que votar. O teu voto decide o futuro da cidade. Ele é fundamental para mudar Porto Alegre para melhor. No próximo domingo, leva a esperança até a urna. Aperta o 13 e acredita. Nós vamos mudar Porto Alegre para melhor. Vai Maria, nada é impossível. Vamos juntos pra fazer acontecer. Nós podemos mudar. É 13! É 13! Vai Maria, nada é impossível. É 13! Vai Maria, nada é impossível! É 13! A CIDADE NO BRASIL